Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra Underworld Techniques dando sequência a como timbrar a sua guitarra, certo? Nesse vídeo 2 nós vamos falar alguns elementos que você tem na sua própria guitarra, que seriam seus componentes, certo? Nem sempre você deve fazer um solo com o volume da guitarra totalmente no talo. Você viu que o som ele fica uma coisa só. Ah não, eu tenho um pedalzinho ali que eu vou pisar e vai tirar um pouco de ganho. Meu, às vezes isso não é necessário. Quando você tá já numa pegada com a guitarra totalmente aberta e você tem bastante ganho, e você quer uma ideia mais macia, basta você diminuir o volume da sua guitarra. Olha, já fica bem mais suave. Certo? Uma coisa bem mais sutil. Não estou tocando fraco, certo? Não preciso dessa dinâmica na minha mão de tocar fraquinho para ter um som fraquinho. O lance é tocar com pegada, mas com o volume da guitarra baixo. Ele altera, digamos, o ganho do seu instrumento. Veja só. Ó, você ganha quase um som limpo. Ó. Então essa é a grande sacada, né? Outra sacada é você acostumar a mudar a chave seletora. Você viu que quando ela está aqui na posição do braço, ela tem um som mais encorpado. Vou deixar aqui um pouquinho de volume, ó. Bem blues, né? Se você quer um som diferenciado, o captador conjugando braço e meio, ó, fica, parece uma tele, fender, assim. Ó, com menos volume. E às vezes com um pouquinho mais de gás. A distorção é a mesma, certo? Só que o timbre está mudando porque estou mexendo na guitarra. Às vezes um rock and roll aqui, ó. Ó, pouco drive. Fica bem interessante. Então explore essas sonoridades que a sua guitarra tem. Aqui estou conjugando o captador do meio e mais esta outra bobina aqui. Se eu baixar o volume, ela fica esse timbre. Certo? Se eu der gás. E o captador da ponte, acho que todo mundo sabe, é um captador mais agressivo. mesmo se você tira, né? Às vezes você está fazendo uma básica, a tua banda, e às vezes está uma pegada mais firme, que é o riff da guitarra. É assim, tá lá. E às vezes entra um clima onde entra um vocal, você pode, né? Suavizando a jogada, ó. Só mexendo o volume. Então isso é bem interessante, a dinâmica que você traz no seu instrumento. Então aqui você modifica totalmente o timbre dele. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Na próxima, fique ligado nas próximas dicas de Jorge. Vou focar.